Bebedeu! Bebedeu! O que houve? Chegou a hora. Eu vou chamar a parteira. Está nascendo, Zebedeu! Não me deixa sozinha, Zebedeu! Rápido, Zebedeu, a ânfora com a água. Cuidado! Aqui está a água. E agora? Para os limpos, Zebedeu. Para os limpos. Os panos limpos. Aqui estão os panos limpos. O que eu faço agora? Despeja a água na bacia. Que bacia? Tu não acredita que ainda não pegou a bacia, Zebedeu? A bacia! Vai quebrar a casa toda, Zebedeu! Anda logo! Daqui a pouco o nosso filho vai nascer. Calma, Sula. Eu estou fazendo o que eu posso. Isso é tudo culpa da Maria. Quando eu mais preciso, ela me abandona. Você também abandonou. Por que eu não suporto? Vem sangue! Não sou culpada de ter nascido assim. De esperar um pouco para ir o tempo. Sula, não seja injusta, meu amor. A sua irmã está se sacrificando por você. O certo é eles terem ficado mais uma noite em Jerusalém para repousar. Impressionante. Está sempre contra mim. Mesmo o momento mais importante da minha vida. É desse jeito que pretende me ajudar, Zebedeu. Meu amor, eu estou tentando. Mas você precisa colaborar. O que você acha que estou fazendo? É pouco estar prestes a explodir feito uma... Você tinha razão. Não é a mesma coisa que fazer o parto de uma cabra. Eu vou chamar a Bardeira, Zebedeu. Você vai ficar bem? Claro que não! Anda logo, pai! Bardeira. Bardeira. Devagar. 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 Está bem, filho? Aguenta só mais um pouquinho. Ele é lindo. Puxou a mãe. O que está esperando, Zebedeu? Me dá logo meu filho. Eu também quero ver. Você fica ainda mais linda quando está irritada, meu amor. Está tudo bem com a criança. Preciso ir. Obrigada. Foi Deus que a fez passar por aqui. Porque se dependesse de Zebedeu... Estava retornando de outro par. Aliás, muito mais difícil que o seu. Mal cheguei e você cuspiu o menino? Eu que sei. Que Deus os abençoe e este belo menino. Shalom. 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 Tem razão. Ele é lindo. Ainda bem que puxou a mim. Eu nunca concordei tanto com você, meu amor. Ele é lindo. Retira de vocês.